Felipe Neto acusa Amanda Vetoraço do MBL e o próprio MBL de estarem fazendo ilações e conectando a imagem dele e o nome dele aos criminosos do Discord. Se você não sabe qual é o caso do Discord, eu recomendo esse canal aqui chamado Neon e ele tem dois vídeos explicando. O primeiro deles é o Psicopata do Discord foram presos, Kaká, e Crimes Reais do Discord. Para você entender o que está acontecendo, porque é realmente uma coisa muito terrível e muito séria. Muito bem, o que é que de fato aconteceu? O Felipe Neto se sentiu indignado também por o que esses canalhas estão fazendo e descobriram que um desses imundos aqui que participaram dessa gangue do Discord como freelancer editou um dos vídeos do Felipe Neto. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a hipocrisia do Felipe Neto não está aqui. Porque ele fez ilações e conectou pessoas a coisas terríveis por muito menos. E você deve se lembrar disso se não se lembra. Vou refrescar a sua memória aqui. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que está chegando ao fim o Descomplicando o Mercado de Ações. Se você deseja participar, não perca essa oportunidade. E se você tem alguma dúvida e deseja mesmo participar, basta entrar no link no comentário fixado na descrição e clicar no símbolo aqui do WhatsApp. Você vai conversar com a minha equipe e pode ter certeza que eles estão à sua disposição para explicar tudo o que for necessário a respeito dessa oportunidade de educação financeira. E você não perca essa oportunidade da sua vida. É a última turma do Descomplicando o Mercado de Ações, tá bom? Já falei, tá bravo só porque eu falei isso? Calma, já começa o vídeo agora. Vai aparecer aí o DMA durante esse vídeo. Muito bem. O Felipe Neto, ele disse o seguinte. E ele se sente indignado com esses caras que foram presos. E com razão, todo mundo está. É impossível não sentir desejo de vingança contra esses tutu do discórdia. Desculpa, é impossível. Na minha cabecinha, só passa os cenários do mais puro ódio contra eles. Não tem como. Ele está certo. Lógico que está certo. Pergunta com honestidade. Como se recuperam os cidadãos que esses? Ora, pergunte para o partido que você apoia. Que é o partido que tem garantismo absoluto para esses camaradas aqui. E aí um rapaz aqui comentou o seguinte. Um deles editava teus vídeos. Pelo próprio caso. Saiu o primeiro vídeo que eu editei para o Felipe Neto. Isso tem alguma coisa a ver com o Felipe Neto? Não. Não é responsável pelos freelancers que trabalham editando seus vídeos. Mas eu vou recordar você de uma ocasião que aconteceu comigo aqui. Vocês se lembram quando o Felipe Neto fez aquele vídeo com o suposto propósito de combater os chãs. E incentivou o seu público infanto-juvenil não só acessarem aqueles antros de maldade, de absurdo, contra a dignidade humana. Ele até inclusive falou, vocês vão ver as piores coisas lá. Vocês vão ver coisas terríveis. Incentivou as crianças a ir e disse, continuem postando. Vocês vão ver coisas horríveis. Mas continuem indo lá. Toda hora. Poste até o final da sua vida. Isso é um absurdo. Porque o público dele, como ele próprio sabe, é majoritariamente de crianças e adolescentes. E eu fiz um vídeo no canal falando, cara, deixa de ser louco, cara. Como que tu tá mandando essas crianças precisantes, imundos? Por que eu fiz isso? Ele me acusou de ser chãner, de participar desses chãs e está protegendo esses chãs. Ele fez essa ilação e ele fez essa acusação seríssima na internet. E aí usou como ponta de lança, o camarada que vocês conhecem, bem chamado de Maestro Boggs, pra espalhar que eu era o cara que espalhava os crimes mais horríveis do mundo. E esse cara se escondia atrás do anonimato. Eu fui atrás, eu tive que contratar detetive pra ir atrás desse cara em Brasília, pra conseguir achá-lo, processá-lo e condená-lo. Foi condenado à cadeia. Esse era o cara que o Felipe Neto usava de ponta de lança pra isso. É claro que ele não tem nada a ver com esses caras aqui. É uma empresa terceirizada dele, ele explica depois. Depois eu vou ler aqui a explicação dele. Espreza terceirizada e tal. Mas aí a Amanda Vettorazzo, que é do MBB, diz o seguinte. Felipe Neto é um imã de hipocrisia, é impressionante. Por quê? Porque fez a mesma coisa. Ora, você imagine se um cara desses aí fosse seguidor de Bolsonaro. Não era. Um desses moleques aqui, responsáveis por esses... Essa quadrilha horrível no discórdio, tá? O cara, inclusive, é lulista. Com a camisa do Lula, com a camisa do PT. Esse aí é Lula, tal, não sei das coisas. Então, se fosse do outro lado, vamos dizer que o cara fosse bolsonarista. Vamos dizer que o cara fosse do MBL. Seguidor do MBL participa da quadrilha do discórdio. Certeza que isso aí era manchete de todo lugar. Seguidor do Bolsonaro era um dos criminosos do discórdio. Se o cara editasse vídeos para mim, editor de vídeo... Vocês estão vendo que meus vídeos são uma bosta, né? Até o vídeo de segunda-feira apareceu o title aqui na frente, porque eu estava tentando jogar na pressa de fazer que o vídeo chegasse a você no meio-dia. Apareceu o title assim, bem na minha cabeça. Aí o que é que os cormos aqui do canal, só comentar title, apareceu title, apareceu... É porque eu não tenho editor. Continua a mesma coisa. Apesar de ter umas luzes frescuradas aqui do lado, é só o celularzinho mesmo. E depois eu corro aqui para o notebook, edito e mando. Mas imagine se um cara desse fosse o editor aqui do meu canal. Owen de Chord e o Nandio Moura, adivinhem, participava dessa quadrilha de discórdia. Certeza que ele está fazendo um tweet dessa forma. Então eu acredito que a Amanda Vitorazzo chegue e publique isso daqui por causa da hipocrisia do cara, porque ele fez a mesma coisa comigo. E aí ele faz o seu textão aqui, né? A extrema-direita inochenta, principalmente via o MBLzinho, está criando uma narrativa para me achotear com um dos esticotes presos nos últimos dias. Olha o nível que eles chegaram. Pô, mas você fez isso comigo. Você fez isso diversas vezes. Quando aparecia lá um criminoso fazendo um crime... Olha só quem ele está seguindo. Bolsonaro, era bolsonarista. Gente imunda, vagabunda, tem tudo que é lado de espectro político. Tem tudo quanto é lado. O delinquente, o tal de Iura, ele é um editor e tem um vídeo de portfólio mostrando que já editou alguns vídeos do meu canal. O mesmo portfólio que ele mostra que já trabalhou para MTV, Anima Lima, Luba, Leão, Niu e Uant. Enfim, um editor freelancer que já fez diversos trabalhos para vários canais. Mas se isso é o culto tchátil pelo soldatista extrema direita, tendo a entender que ele trabalhava para mim. Tchátialmente mentira. Se ele tivesse sido o funcionário da minha empresa, ainda assim seria irracional ter ele associado a mim pessoalmente. Sim, cara, com certeza. Você está indignado com isso, eu estou indignado também. Mas o problema, e essa é a tua hipocrisia, é que tu, a imprensa que você tem seus amiguinhos, estão diários do centro do mundo, Brasil 247, fizeram isso comigo. Quantas vezes? Quantas vezes? Aliás, aquele processo que eu lhe processei junto com seus amigos da imprensa, Brasil 247, diários do centro do mundo, que você foi condenado em primeira instância por divulgar fake news ao meu respeito, e depois disse que não tinha nada a ver com isso na segunda instância, e só seus amigos foram condenados, Brasil 247, diários do centro do mundo, etc. A minha mãe, quando leu a notícia que você espalhou, o Ministério Público pede a prisão de Nando Moura. Quase morreu de infarto. Vocês fizeram isso quantas vezes, cara? Vocês fizeram isso quantas vezes? Existe a lei do retorno, né? Nessa terra aqui, tudo que tu faz, volta. Então tá aqui, ó. Com o Tchutchu, o tal editor criminoso, nunca trabalhou diretamente comigo. Jamais foi expulsionado de qualquer empresa minha. No início da saga Minecraftzinho, eu decidi contratar uma empresa de edição terceirizada nos primeiros episódios. Esse aíura foi um dos funcionários dessa impressinha. Nunca tive contato, nunca conheci, nunca soube da existência. Ele falava apenas quando dentro dessa empresa, pagava serviço, me entregava de feitiço. Agora, se você trocasse a moeda, como eu já falei aqui, seria aí um inferno. Imagine que eu tivesse um editor e que o editor fosse um desgraçado. Seria um inferno pra minha vida. E você estaria lá no Twitter dizendo... Olha só de quem é o editor que está na quadrilha de discorte. Não é o que faz, é quem faz, né? Então, por exemplo, tivemos essa notícia esses dias aqui, ó. Esse desgraçado aqui. Olha a carinha dele. Quer ver? A cara aqui. Olha aqui. A cara de cara super do bem. A cara de cara super do bem. Foi preso, né? Foi preso por ex-sequestrar e ex-uma menina de 12 anos na Asa Norte. Moraes Bittal usava as redes sociais para publicar posts contra a P. O analista da TI também divulgava poesias e escrevia e compartilhava uma rotina de leitura. Tendo, inclusive, publicado livro de contos literários. Né? Desgraçado, maldito. E ele fez isso com essa criança aqui. E aí você vai ver aqui, ó. Olha só. A cara de super do bem. No tweet, ele está aqui divulgando o vídeo do Felipe Neto com Lula. Claro que é um absurdo fazer qualquer tipo de ilasão e o que o Felipe Neto tem alguma coisa a ver com isso. Mas esse cara aqui fazia isso. Ele estava lá junto nas manifestações do Lula. Olha aqui, ó. Com a foto do Lula fazendo L. Foto de gatinho. Era o cara super do bem. Estava aqui postando o amor, já venceu o ódio. Com o Lulinha aqui, né? E ele estava aqui, ó, divulgando esse vídeo aqui, ó. E eu cheguei para o Lula e falei, Lula, em menos de um minuto, por que você merece ser presidente do Brasil? Olha a resposta. Olha, primeiro o porquê o Brasil... Primeiro o porquê a minha mãe era analfabeta. Meu cachorro era analfabeta. Meus coelhos também. Tem alguma coisa a ver? Mas é certeza absoluta, meu irmão. Que se fosse do outro lado, se esse cara, por exemplo, me seguisse aqui no Twitter, já estava lá, capa da UOL. Seguidor de Nando Moura é preso no Distrito Federal depois de sequestrar e dadadá a criança. É certeza. Então quando a Amanda Vitoratzo faz um post desse, olha a hipocrisia desse cara. É porque tu e tua turma fizeram isso? Mas infinitamente, cara. Se o cara fosse o seguidor do Bolsonaro, seguidor de Bolsonaro é preso... Como é seguidor do Lula e da galera da turma do bem, é a galera que a mídia protege, né? Que a mídia protege de qualquer maneira, aí não. Aí nem aparece. Se fosse do Bolsonaro, pode ter certeza. Seguidor do Bolsonaro é preso por sequestrar e bababá. Pode ter certeza. É isso. Então a hipocrisia está aí. Tá bom? Então, agora que fique bem claro, fazer qualquer tipo de ilação desse tipo de crime absurdo do discórdio, seja lá do que seja, porque o cara trabalhou ali com o Felipe Neto, isso é absurdo. E eu estou do lado espertinho, certo? Isso é absurdo fazer isso com ele. Fazer com ele o que ele fez comigo. Ninguém merece esse tipo de coisa. Ninguém merece esse tipo de assassinato de reputação. Não façam com esse desgraçado o que ele fez comigo. Tá bom? Novamente, eu aviso a vocês que o Descomplicando Mercado de Ações está chegando ao fim. É a última chance de você participar. Tem todas as informações aqui no link da descrição, no comentário fixado. Você pode ver toda a grade curricular de todos os módulos. Módulo 1. Como é que você vai construir a sua carteira? Como é que você faz para dobrar o teu patrimônio a longo prazo? Estratégias básicas de investimento, avançadas de investimento. Eu sei que é um mercado qualhado de picaretas vagabundos. E é por isso que o professor deste curso é CFP, certificado pela CVM e um dos mais conceituados do mercado brasileiro, fazendo a gestão de mais de um bilhão em patrimônio. Então, a última chance de participar, meu irmão, não deixe essa oportunidade escapar pelos teus dedos. Isso não é um custo. Isso não é um gasto. Isso é um investimento no qual você verá, sim, o retorno para a sua vida. Beleza? É isso aí. Não deixe escapar, não. O link está na descrição. Comentário fixado. Espertinho. Espertinho. Espero que nunca mais façam algo desse tipo com você. Espero que nunca mais façam aquilo que você fez comigo inúmeras vezes. Obrigado. 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 Obrigado.